A gente fala muito sobre sentimentos, sobre nossa, eu quero uma fotografia que passe sentimento, que faça as pessoas sentirem. Me diz aí, o que é uma fotografia com sentimento para vocês? O que uma fotografia com sentimento passa, além de sentimento? Quais são os sentimentos que a fotografia passa? Me diz aí, porque eu acho que a maioria das pessoas, eles veem só um ou dois, talvez três tipos de sentimentos na fotografia. Mas eu acho que a fotografia tem o dom de contar vários sentimentos. E é muito louco, porque se vocês forem procurar o que é essa palavra, o que essa palavra sentimento significa, vocês vão ver que isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Então vamos lá. Alegria, drama, amor, medo, paz, tensão, estresse, que mais? É, nervosismo, ansiedade, olha, ironia é legal, saudades é legal, raiva é legal, insegurança é muito legal. Ao mesmo tempo, segurança, né? Força, né? Autoridade. Isso é muito louco, tá? Então assim, não esqueçam que quando a gente fotografa pessoas, a gente não só tem que mostrar isso chorando, ou sentimento, sabe? De amor, ou de alegria. A gente, quando tá fotografando, por exemplo, um evento, a gente pode passar dúvida, sabe? Preocupação, a gente pode passar muita coisa massa. Cada pessoa que olha pra foto, ela percebe e sente outra coisa. Então assim, sentimento é muito maior do que a gente imagina. Por isso que eu acho que a fotografia espontânea é muito massa, porque ela passa sentimentos. E dentro dos sentimentos, a gente tem um range, né? É um caminho de possibilidades gigantes. Então isso é muito massa.